Isso que está acontecendo aqui no Brasil é a única experiência no mundo. Em nenhum lugar do mundo tem uma experiência como essa de discutir a política educacional desde o território, desde o município, nesse processo. Enquanto eu estiver construindo sala de aula, enquanto eu estiver pagando um estímulo para aquele jovem estudar, eu tenho certeza que tudo isso é investimento. Nós estávamos cansados de escolher entre estudar e sobreviver, entre ir para a escola ou ter o que comer dentro de casa. Mas isso mudou na semana passada com a conquista da Bolsa Permanência para os estudantes do ensino médio. Uma educação que dê acesso a todos e todas. Uma educação que garanta também a permanência desse jovem. Que garanta a qualidade da aprendizagem. Mas acima de tudo, garanta equidade. Garanta inclusão e garanta diversidade. Nós queremos o PNE, este futuro PNE, o PNE da equidade no Brasil. Para acabar com as diferenças entre pobres e ricos, negros e brancos. Para dar oportunidade a todos. Então é importante a gente não esquecer nunca de uma coisa. É importante a gente não esquecer. Vocês têm a responsabilidade de nos cobrar e de nos ajudar a fazer as coisas que nós temos que fazer.